Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma conta digital Audibink, tá? Caso você não tenha ouvido falar sobre essa conta ainda, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou trazer as informações dela agora pra você e pra não perder muito tempo no vídeo vamos lá começar aqui com essa conta, tá? Como que ela funciona? Ela é uma conta pra empresa e pessoa física lembrando que ela é totalmente gratuita e digital Quais são os serviços que essa conta oferece? São eles, transferência via TEDx, tá? Depósito por TED e boleto Recarga de celular, saque-se nos caixas 24 horas Pagamentos de contas e boletos, comprovantes e extratos ilimitados Cartão de crédito pré-pago, bandeira Elo Conta e investimento, recargas digitais como Netflix, Uber e iFood, entre outros Links de pagamento, crédito e financiamento vão estar disponíveis em breve também no aplicativo E já tem disponível aí o Internet Bank, tá? E boleto de cobrança Abertura de conta, pessoal, tá disponível no aplicativo e site, tá? Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos Versão mínima do Android que eles pedem é o 4.4 e para iOS 10 acima Lembrando que o aplicativo iOS vai estar disponível em breve, tá? Mas pode ser que ele já está disponível aí a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo Só você procurar aí na sua loja do iPhone aí, tá? Se está disponível Não é realizado nenhuma análise de crédito para a abertura dessa conta O que isso significa? Que mesmo você com o nome negativado, você consegue abrir essa conta E o tempo de resposta da análise de abertura de conta é em até 72 horas, tá? Por e-mail, eles vão te mandar por e-mail os dados da sua conta em até 72 a partir do momento de abertura de conta Documentos necessários para abertura de conta são CNH ou RG Fica aí a escolha do cliente É possível também você fazer saque sem cartão nos caixas eletrônicas 24 horas, tá? Só você ir com o seu aplicativo e internet, tá? Tem que ter internet no aplicativo, vai lá no caixa eletrônico 24 horas Seleciona a opção saque sem cartão e segue o passo a passo que vai aparecer na tela do seu aplicativo E do caixa eletrônico, beleza? E para terminar o vídeo, eles têm a opção de troco, tá? Se você vai fazer uma compra em determinado estabelecimento Ele tem esse aplicativo aqui, ó Essa conta lá, o de bem aqui também Como conta empresarial Você pode pedir o seu troco direto na sua conta, tá? Não precisa pegar em dinheiro, não Aí se esse aplicativo tiver essa opção lá disponível Vai estar lá o adesivo lá na entrada do estabelecimento, tá? E para terminar também, se você quer ganhar dinheiro na internet Vou deixar um curso do meu amigo IP do Guimarães Aqui na descrição do vídeo, tá? Ele está com a promessa aí que se você não fizer a venda em 24 horas Em 7 dias, perdão, na internet Ele devolve seu dinheiro de volta Só R$19,90, pessoal Custo super barato Eu fiz, já está trazendo resultados para mim E é isso daí, tá? Vai estar os links todos aí na descrição do vídeo Espero que tenham gostado E é isso daí Vou ficando por aqui Fiquem com Deus e fui!